Caronte é uma divindade do submundo, o reino de Hades. Ele era filho dos deuses primordiais, Erobuenix. Caronte também era conhecido como Barqueiro, pois sua principal função era fazer a travessia do rio Acheronte, conduzindo as almas dos mortos até a outra margem. O Barqueiro só atendia as almas daqueles que haviam sido devidamente sepultados, juntamente com sua devida recompensa. Assim, durante os rituais fúnebres, eram colocadas moedas sob a língua do falecido ou sobre seus olhos. Estas moedas serviriam como pagamento para o Barqueiro. Aqueles que, por qualquer motivo, não possuíssem as moedas, estavam destinados a vagar por cem anos nas margens do rio Acheronte. Caronte era proibido de conduzir vivos até a outra margem do rio, mas não foram poucas as vezes em que esta regra foi quebrada. Orfeu, em sua busca por sua amada Eurídice, desceu ao submundo e convenceu que o Barqueiro o transportasse, após comovê-lo com uma de suas músicas melancólicas. Já Psyche desceu ao submundo amando da deusa Afrodite. Após explicar sua missão ao Barqueiro e lhe apresentar seu pagamento, Caronte fez a travessia da moça. Hércules, que tinha como missão capturar Cérbero, o cão de três cabeças de Hades, foi menos sutil. Caronte, coagido pelo poderoso herói, realizou a travessia debaixo de ameaças. Hades, o senhor do submundo, ficou furioso com a invasão de Hércules e exilou Caronte do submundo pelo período de um ano. Após tal castigo, Caronte passou a ser muito menos clemente com os suplicantes, que desejavam chegar a outra margem. A figura sinistra do Barqueiro Caronte é certamente uma das imagens mais assustadoras da mitologia grega. A figura sinistra do Barqueiro Caronte